tá uma galera aqui em Osasco e tá bem legal, a galera tá levando água lá no campo do Seno, no campo dos meninos da Vila de Barueri e a gente deve mandar uma carreta aí logo logo pro Rio Grande do Sul com água e se a gente conseguir mais se a galera quiser continuar mandando doando, a gente dá jeito de conseguir mais caminhões mais carretas e a gente vai tentar mandar mais se o negócio der certo, mas a príncipe é isso, a galera que estiver aí perto de Osasco aí, até em São Paulo também, até porque aqui em São Paulo é 20 minutinhos você tá em Osasco, quiser levar água lá no campo do Seno, Avenida Novo Osasco 1051-1051 peraí, 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 fala devagar pro Joneta colocar o endereço pro Joneta anotar, fala devagar Avenida Novo Osasco 1051-1051 galera, a audiência nossa é grande, a galera que quiser levar um fardo d'água, alguma coisa lá porra, vai ser muito bem-vindo, vai ajudar muito essa rapaziada O caminhão sai quando? É até quando que os pessoas podem levar? Então, a gente a princípio a gente tava querendo já mandar na sexta esse caminhão mas a água que a gente encomendou acabou, cara acabou, o cara vamos ter que encomendar mais águas e só terça-feira se eu não me engano que a gente vai conseguir mandar esse caminhão Mas dá tempo pras pessoas quer dizer, mas as pessoas podem levar o fim de semana? Pode levar lá até a semana que vem que a gente provavelmente sai o caminhão na terça-feira né, e se a gente conseguir mais de uma carreta a gente manda duas também e tamo junto a gente vai tentar ajudar esse povo aí é o povo que que merece que a gente sabe a gente sabe como que é o que é Porto Alegre como é que é o Rio Grande do Sul povo trabalhador um povo hospitaleiro demais então esse povo merece que a gente retribua dessa forma Então, eu vou pedir pro Mano pro Véio até pra você, Clebão se vocês quiserem falar alguma coisa pro Faridão falar agora que a gente não pode demorar muito porque o Faridão vai ficar sem internet sem internet infelizmente então, Clebão se quiser falar alguma coisa pro Faridão Mano e o Véio Falar que a gente tá junto, Faridão a gente vai fazer o máximo que mesmo de longe a gente vai tentar ajudar de alguma forma a gente sabe que tá um caos aí a galera pô, pelo Benji é muito pior do que a gente imagina eu falo com os caras todo dia vai ser muito pior do que a gente possa imaginar a galera já tá com medo de quando a água baixar o que vai vir de resultado aí né funcionar os funcionários do Grêmio principalmente porque assim jogador, né Benji a gente sabe que tá passando não tem cabeça mesmo não tem cabeça mas o jogador ainda tem uma condição financeira melhor agora os funcionários cara cozinheiro roupeiro massagista essa galera eu falei que essa galera mano, os caras não tem condição nenhuma não tem cabeça nenhuma pra trabalhar então o nosso sentimento a gente vai tá aí junto, né por mais que a gente esteja longe de coração a gente tá junto tá passando uma energia positiva pra vocês aí infelizmente a gente não pode fazer muito mais que isso não, tá fazendo muito Kleber tá fazendo muito e só pra vocês terem uma ideia o governador Eduardo Leite ontem em entrevista coletiva ele disse o seguinte que a situação que nós já vivemos hoje aqui no Rio Grande do Sul que é uma catástrofe né é uma situação de guerra literalmente de guerra ela 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 vai superar Deus nos livre nos proteja mas ela vai superar os momentos que nós tivemos da pandemia então isso dá uma dimensão do que tá acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e do que infelizmente ainda pode acontecer mas a gente não se entrega o gaúcho apanha o gaúcho chora o gaúcho sangra o gaúcho sofre mas ele não se entrega principalmente como vê pessoas como vocês como vê um Brasil mobilizado com a gente então é isso aí que nos dá força todo dia de ficar sem luz de ficar sem água de tomar um banho um dia sim um dia não de chegar no supermercado ter pão não ter ter leite não ter mas a gente vai superar com a graça de ficar sem água